Ilá, 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 ilá Vamos! Ilá, 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 ilá Todo fim é um recomeço Pra uma nova chance E te amar Toda vez que eu te encontro O coração insiste em falar Eu só preciso de um minuto com você Pra me declarar Meu olhar te segue sem perceber Já deu pra notar Que ele não te faz feliz E sinto que você também me quer Eu não te trocaria por bebida E muito menos por outra mulher Ele faz com você O que eu não vou fazer Te deixa em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha E eu Sonhando contigo Em ser teu marido A vida do dia Todo fim é um recomeço Pra uma nova chance Em ser teu marido E muito menos por uma nova chance Ele faz com você Ele faz com você Ele faz com você E muito menos por uma nova chance Ele faz com você 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 Todo fim Todo fim é um recomeço Pra uma nova chance Se chamar Se chamar Se chamar Se chamar No